Pois é, agora, houve agora essa reunião. Está acontecendo essa reunião e o governador Jacks Wagner já está aqui comigo. Governador, boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu e espero com boas notícias. Essa greve, é o que todo mundo está querendo perguntar para o senhor. Governador, essa greve acaba hoje? Quando é que acaba? O que é que a gente pode falar para a população baiana? Olha, se depender da vontade e do esforço que eu estou fazendo para chegar a um denominador comum, acaba. Ontem a negociação, eu considero que foi muito boa, com a presença de Dom Murilo e com a presença de Saúl, presidente da OAB. Uma reunião de 10 horas é um bom sinal de que as pessoas querem se entender. Quando você não quer se entender, você conversa um pouco e vai embora. Saíram de lá 2h30, eu fui comunicado do conjunto das questões apresentadas e hoje reabriram essa negociação 10h30. Eu, como vim aqui fazer esse atendimento a Band, eu não estou acompanhando diretamente a evolução, mas tenho muita expectativa, muita fé de que vai prevalecer o bom senso, vai prevalecer a maturidade. Os PMs sabem e o governo também sabe que a população quer a volta da tranquilidade, quer ver os PMs garantindo a paz no interior do Estado e aqui na capital. E por isso a gente fez um esforço muito grande para que pudesse ser ofertada uma proposta que eu considero que vai ao encontro do sonho daqueles que querem melhorar o seu salário para dar mais dignidade às suas famílias. Então está evoluindo, lá na Assembleia eu diria que o clima está mais tranquilo, está estabilizado. A gente tem feito esse esforço e eu insisto que todo o movimento termina na mesa de negociação. Essa mesa de negociação está posta, a proposta que nós fizemos, o Ziel, é um esforço muito grande, porque é claro, o Estado da Bahia é o 24º pior per capita orçamentário do país. Mesmo assim o nosso salário dos praças aqui no Nordeste só perde para o Ceará e Sergipe que concederam esse reajuste e o Ceará concedeu agora. A proposta que a gente está fazendo, ela fala de um encadeamento de tal forma que eles possam chegar até a Gap 5 de 2014 para 2015. A grande bandeira da negociação era a Gap 4. Eu posso ofertar a Gap 4 a partir de novembro desse ano por conta dessa questão orçamentária. E eu diria que como compensação a isso, nós já estamos adentrando na Gap 5, que é a partir de 2014, completando todo mundo em 2015. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo, é um esforço muito grande, porque só a Gap 4 significam 170 milhões a mais de despesa com o pessoal. E eu fiz esse esforço até porque entendo que o povo baiano quer voltar à sua normalidade. Governador, todos os policiais militares nesse momento estão assistindo aqui o Brasil Urgente? O senhor sabe o quanto esse programa é assistido aqui pelos policiais militares? Sei quando você é respeitado por eles. Pois é, em relação a isso, a Gap 4 e a Gap 5, o senhor acabou de falar, seria um escalonamento, é isso? Um pagamento escalonado? Não, eles chegam na Gap 4 em novembro desse ano e chegam na Gap 5, aí eu não tenho a data exata da proposta em 2014. Mas, para ser bem claro, então há uma preocupação do governador Jacques Wagner nesse momento de pagamento dessa Gap 4 e 5 escalonada. Não, a proposta está na mesa. 2012, em novembro, eles recebem a Gap 4, 2014, aí eu não sei exatamente a data porque o pessoal está negociando, eles receberiam a Gap 5. Portanto, a gente está fazendo um planejamento para a recuperação. Por que o planejamento tem que ser assim, Zé? Você poderia me perguntar, por que o senhor não dá logo agora? Porque o orçamento não cabe esse valor. Acabei de dar 6,5%, hoje a gente tem lei de responsabilidade fiscal, tem o orçamento todo, nós temos que fazer hospital, temos que fazer estrada, mas eu tenho certeza que com esse valor, tendo o horizonte objetivo de que vão chegar lá, todo mundo sabe que não se faz tudo num dia só. Salário, Zé, eu digo sempre, por mais que ele melhore, não tem salário bom. Nem o seu, nem de ninguém é bom, porque a gente ganha aquele salário, já está querendo ganhar mais, para poder dar mais conforto à família. Agora, é claro que a gente tem limitações. Perfeito. Em relação a, o senhor está falando, escalonamento da Gap 4 e 5, está claríssimo. Agora, um outro ponto efetivo para eles, também na pauta de reivindicações, é a anistia. Aí a gente vai para a anistia criminal, que eu acho que já foge a sua alçada como governador do Estado, que aí já é justiça. Mas tem uma, que eles estão falando da anistia administrativa. Seria, as pessoas que estão fazendo manifestações agora, seriam também anistiados de algumas punições. O que o senhor tem a dizer para eles agora que estão assistindo o senhor aqui? O que eu quero dizer para 99 ou mais por cento da Polícia Militar que teve participação pacífica dentro do movimento, que podem se despreocupar. Todo mundo me conhece, sabe que meu ânimo é um ânimo de conciliador. Eu sou respeitador da lei, quero que todos respeitem a lei, mas eu não me movo por rancor ou por perseguição. Então, aqueles que tiveram uma participação que todo mundo sabe, normal, mesmo que crie problema, dentro desse processo, podem se despreocupar, que não tem nenhum objetivo de fazer nenhuma futuração. Manifestações, como todo grevista faz, né? Agora, separe isso, Uziel, das questões de crimes cometidos. Então, quem barbarizou, porque nem a Polícia Militar concorda com isso, isso acaba trabalhando contra a própria corporação. Quando se sai por aí, incendeia um ônibus escolar, fura pneu de carro, isso não faz parte de um movimento. Eu fiz movimento a vida inteira e estou muito tranquilo para dizer aqui que mesmo quando estava fazendo um movimento, nunca concordei que meus colegas ofendessem, depredassem ou agredissem quem quer que seja. Então, nem a população aceita, nem você aceita, que alguém que desrespeitou a lei, que barbarizou, que assustou a população, que meteu arma e desceu as pessoas de dentro do ônibus, pedir que eu diga o quê? Ok, não tem problema não? Então, vamos separar. A participação de movimento, essa, podem ficar tranquilos e descansados. Agora, uma absolutíssima maioria, que eu não sei se é 30, 40, 50, que andaram barbarizando, se isso tiver identificado, eu não posso, porque senão também a autoridade da própria PM vai para onde? A população não quer isso. A população não concorda com o vandalismo. A PM não concorda com o vandalismo. Não será o governador que vai concordar. Mas isso para mim, viu, Zéu, é a parte sinceramente menor. A parte criminal é uma coisa que pertence ao poder judiciário, não pertence a mim. A parte administrativa é a palavra que eu lhe dei. Podem ficar tranquilos, a amplícia é uma maioria, mais de 99% da PM, e meu espírito não é nem de perseguição, nem de retaliação. Agora, o abuso, evidente que a gente terá que apurar. Para a população e o carnaval? Olha, eu, como estou muito convicto, que eu tenho muita fé, quando a gente entra com vontade de resolver, como eu senti do lado de lá, que eles vêm com vontade de realmente voltar ao trabalho, eu creio, Zéu, que você pode até talvez dar hoje mesmo uma boa notícia que é a que a população baiana mais espera, os turistas mais esperam, que é efetivamente do retorno ao trabalho. A Operação Carnaval, você sabe que ela é planejada com muito tempo de antecedência, o investimento é de 30 milhões, a partir da terça-feira que vem, começa o deslocamento dos policiais aqui para a nossa capital, para organizar todo o processo, e eu não tenho dúvida que essa Operação Carnaval, que é orgulho para a Polícia Militar do Estado da Bahia, que é um reconhecimento até internacional de como a gente consegue manter a paz, é claro que sempre acontece um evento ou outro, mas para aquele volume de gente numa festa, é realmente uma operação sensacional. Então eu quero trazer essa tranquilidade, confiando na maturidade e na serenidade dos nossos policiais, que a gente vai ter o Carnaval tranquilo, com a segurança dada pela Polícia Militar do Estado da Bahia. Com essa garantia que o senhor está dando para os policiais militares de escalonamento da GAP 4 e 5, o senhor falou aqui. O senhor, essa garantia de uma anistia administrativa, eu coloco entre aspas... Não falha anistia não, porque eu fico me lembrando do tempo que eu era... Da ditadura. Isso. Aí você saiu da ditadura e era anistia. Até porque ninguém aqui é culpado. Claro. Na verdade, as pessoas, na verdade, aquelas que não cometeram um crime, não tem por que abrir processo contra ela. É isso que eu estou dizendo. Essa garantia do senhor em relação a isso. O senhor acredita que hoje, pelas mesas de negociações que estão sendo feitas aí agora, nesse momento, o senhor acredita que hoje essa greve acaba? Eu acredito, Zé, porque eu sei que essa é a vontade dos policiais. As pessoas entram no movimento para buscar melhor salário, mas ninguém quer viver nessa tensão o tempo todo, nem deixar a sua família, a família do vizinho, nas mãos de marginais. Daqui a pouco é alguém amigo nosso que é ofendido por um marginal pela ausência do nosso trabalho. Então, se há vontade do lado de cá, há uma oferta concreta do lado de cá, e há, como eu confio que há, a serenidade e a maturidade do lado de lá, eu sinceramente acredito que hoje a gente pode dar essa boa notícia ao povo baiano. Governador, hoje eu fiquei muito triste quando eu abri, vi a capa da Folha de São Paulo, por exemplo, a manchete à Bahia, o Globo, por exemplo. Ou seja, os jornais do Sudeste estão falando muito aqui na greve da PM e, claro, também até privilegiando esse assunto a outros lá. Em São Paulo, por exemplo, teve um prédio que desabou em São Bernardo do Campo e eles não colocaram na primeira página, resolveram colocar a PM da Bahia, a greve da PM da Bahia. O senhor acredita que há também um certo privilégio dessa manchete da Bahia em benefício do Carnaval do Sul, do Sudeste, ou tentando levar os turistas da Bahia lá para as regiões Sul e Sudeste do país? O senhor acredita nisso? Olha, não. Sinceramente, porque o Zé Olhe, esse tema virou um tema nacional, evidente. As cenas são horríveis, as cenas de vandalismo e de depredação. Essas sim é que assustam, insisto, o movimento é uma coisa, o vandalismo é outra. E, é claro, que vira notícia nacional, você é parte da imprensa, sabe que todo mundo quer continuar anunciando. E existe um ciúme em relação à Bahia dos outros? É claro que existe um ciúme, uma inveja, porque, graças a Deus, a gente está com 100% da hotelaria aí ocupada, as demandas para carnaval continuam cheias. Então, se você me perguntar, o pessoal de São Paulo e Rio tem uma ponta de ciúme dos baianos, tem, mas eu não quero crer que, em função disso, se pretenda manchar a imagem da Bahia, até porque não vão conseguir. Nós vamos retornar à paz, vamos retornar à tranquilidade. A hospitalidade do povo baiano é incomparável. O carnaval daqui, ninguém faz um carnaval igual a esse. Então, por mais que alguém, uma minoria, tente atrapalhar, pode dar certo que a Bahia é continuar no coração do povo brasileiro e dos turistas e o carnaval também. Eu acho que você que é policial militar, familiar de policial militar, que está vendo esse programa agora, com essas garantias aí, gap 4, gap 5, escalonado, obviamente. Essas garantias aqui do governador, eu acho que esse, eu acho que é um ponto de confiança, eu acho que as pessoas devem dar, porque a população já não aguenta mais. E eu acho que você que está me assistindo aí também na Assembleia Legislativa, deve pensar na sua família, no seu vizinho, na sua criança que está aí. Boa sorte ao senhor e aos policiais também. E esse é o meu desejo. Obrigado, Joel. Parabéns. Vamos lá, vamos pintar a regola, daqui a pouquinho a gente volta.